O papel do advogado é fundamental porque é o advogado que leva ao poder judiciário as lesões ou ameaça de lesões a direitos das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs. Então, por conta disso, é o advogado o natural criador das teses jurídicas, das argumentações a respeito da defesa dos direitos dos seus clientes que depois acabam sendo, no judiciário, convertidas em jurisprudência. Por isso que a justiça não vive sem advogado e nem o advogado vive sem o poder judiciário. O advogado é fundamental para a justiça. É através do advogado, com suas teses inovadoras, que faz a jurisprudência ventilar. Então, o advogado assume esse papel, esse papel de vanguarda, que eu acho que é muito mais dele do que do próprio juiz. Então, isso para mim é um ponto fundamental, questionar as decisões, trazer novas perspectivas, novos modelos. Enfim, o advogado é a mudança, ele é a perspectiva que nós temos de um direito que sempre vem a se renovar. Então, as mudanças da jurisprudência se devem com certeza, se pautam com certeza nas atuações dos advogados. Para a justiça, em geral, é essencial, como diz o próprio texto constitucional. Para a justiça do trabalho, não é essencial, mas, na prática, se percebe que a falta dele prejudica bastante o demandante pobre que não contrata advogado, que não pode contratar advogado. Não apenas porque não pode recorrer depois, mas porque as audiências demandam hoje um alto grau de conhecimento técnico. Obrigado. Obrigado.